Olá pessoal, você de casa que é um apaixonado pelo universo decor, eu, Márcio Monteiro, dou início a mais uma edição do programa Imóveis em Foco. E você, tá curioso? Confira as atrações de hoje. Sabe como surgiu a iluminação decorativa e sensitiva. Veja um novo empreendimento de luxo em Vitória. Confira o momento corporativo Metamóveis. Acompanhe a inauguração da Flávia Tiara, consultoria imobiliária. E conheça o iate Artifact. Gostou, né? Tudo isso e muito mais a partir de agora comigo, Márcio Monteiro, pela TV Tribuna SPT, pra todo o estado. E já nesse, o programa de hoje, trazendo iluminação como assunto, um tema tão importante que também afeta até os nossos sentidos. E agora comigo a arquiteta Larissa Guiá, que também se especializou na área de iluminação, né Larissa? Todos nós sabemos que ambientes decorados, com aquela iluminação dando aquele charme, faz todo o diferencial. Mas como é que surgiu a iluminação na vida das pessoas? Bom, Márcio, a iluminação surgiu desde a pré-história, né? Junto com o fogo, a gente também começou a ter a iluminação artificial. Antes com fogo, depois passando pra vela, a gordura animal, o querosene, até chegar no que a gente tem hoje, que são as lâmpadas que foram se desenvolvendo, até as tecnologias que a gente tem hoje. Hoje já com LED linear, que já desprende um pouquinho daquela questão do formato que a gente tinha antes, como obrigação nas lâmpadas, né? Mas como é que surgiu o domínio da iluminação artificial? Bom, na antiguidade, a gente, como a iluminação era muito custosa e demandava uma certa manutenção, apenas as praças e as igrejas ou edifícios públicos eram iluminadas, né? Eram colocados suportes para velas ou fogaréis e eram feitos ali em determinados períodos, em determinadas épocas do ano. É uma apresentação quase que pirotécnica de iluminação daquele monumento, daquele espaço, daquela praça. E assim foi se desenvolvendo também, por exemplo, os candelabros, né? Primeiro eles vieram de dentro das igrejas, iluminados por velas, foram se desenvolvendo, se atualizando as suas tecnologias, até chegaram aos lustres, aqueles formatos que a gente tinha bem tradicionais, como os lustres provençais, e hoje isso é um pouco desconstruído, né? Criando designers mais atuais, mais modernos, para agradar qualquer público, qualquer projeto, qualquer ambiente. Mas como é que surgiu esse início, né? De usar essa iluminação decorativa dentro dos projetos? Bom, a iluminação, primeiro, para ela chegar dentro de casa, ela veio como função, ela veio para atender uma determinada função. Antes a gente não conseguia fazer determinadas atividades dentro de casa, porque quando se passava o horário do sol, a gente não tinha mais nenhuma atividade dentro de casa. Então ela veio primeiro para obedecer essa função, de apenas iluminar, para garantir que a gente conseguisse fazer atividades no período noturno, que não tinha mais a iluminação natural, até que a gente transformou, a gente começou a entender que não dá só para fazer essa iluminação chapada, essa iluminação consistente, de tarefa, porque a gente ainda precisa de ter um ambiente de aconchegância, um ambiente que a gente sabe que em um momento a gente precisa parar, desacelerar, que é o que a gente precisa fazer hoje. Hoje a gente trabalha em iluminação decorativa de forma um pouco mais indireta, um pouco mais pontual, para conseguir trazer aquela aconchegância e vir se desligando mesmo dessa aceleração que a gente acaba ganhando o dia inteiro, né? E o mais legal, Larissa, é que a iluminação decorativa hoje, além das casas, se estende para a aeronáutica, decorar talvez uma lancha, decorar um avião, internamente falando, e também dentro dos carros, muito está sendo usado, nos painéis, e realmente faz um diferencial a iluminação decorativa. Não, faz com certeza. Hoje a gente está cada vez mais acelerados e desprendidos, às vezes, até do próprio lar. Então, se a gente precisa ir para um hotel e fazer uma viagem um pouco mais longa dentro de um avião, por exemplo, ou até fazer um passeio de lancha, hoje, assim como a decoração já está atingindo esses ambientes, esses ambientes hoje já tem um requinte de decoração muito mais sofisticado, muito mais elaborado, o que antes era bem mais simplificado, né? A iluminação também. Então, ela já está trabalhando o aconchego, aconchego em todos esses lugares e também, não só o aconchego, mas a função mesmo, de uma possibilidade de uma balada dentro de uma lancha e é o que a iluminação já consegue fazer, né? Ela consegue... Hoje a gente tem todo o poder em nossas mãos com a luz. Que matéria interessante, né, gente? Muito obrigado, arquiteta Larissa Aguiar, por nos trazer iluminação. E mudando de assunto, vou te dar uma excelente sugestão de Centro de Ensino. Confere aí. Busque um futuro de sucesso para o seu filho. Desde 2002, o Centro de Ensino Albert Einstein está no mercado trazendo excelência em educação. Com materiais didáticos do Sistema Eleva de Ensino, deixando você mais próximo do aprendizado do seu filho. São 6 mil metros quadrados te proporcionando atividades físicas, como natação, defesa pessoal, idiomas e música. Da educação infantil a partir dos dois anos até o ensino fundamental do nono ano. E o melhor de tudo, com a opção de tempo integral com acompanhamento nutricional. É aqui que eu confio em deixar o meu bem mais valioso. Centro de Ensino Albert Einstein. E agora, irei te mostrar a apresentação de um empreendimento imobiliário de alto luxo que movimentará a cidade de Vitória. Foi apresentado na última segunda-feira um novo e ousado empreendimento para a cidade de Vitória, o Reserva Vitória. O espaço localizado em frente à praia da Curva da Jurema, na Enseada do Suá, será totalmente revitalizado e receberá um amplo parque cultural e um condomínio de luxo. A construção vai acontecer em etapas, começando pelo Parque Cultural Reserva de Vitória, com uma área de 16 mil metros quadrados, em um investimento de mais de 20 milhões de reais. O renomado escritório de paisagismo Bullermax, fundado em 1955, e referência até hoje no paisagismo contemporâneo mundial, assina a concepção dessa área. As obras do parque estão em andamento e a previsão de entrega é para o mês de dezembro. O Reserva Vitória é um empreendimento único, que conta com o privilégio de estar de frente para o mar, próximo do verde, e contar ainda com um parque de 16 mil metros quadrados, aberto ao público e que será entregue para a cidade em dezembro. A Nasca está muito contente de fazer parte desse empreendimento, e muito orgulhosa de poder entregar à cidade um parque bacana como esse. No Parque Cultural, os moradores de Vitória poderão desfrutar de praça arborizada, mobiliário urbano, ruas para pedestres, calçada cidadã, ciclovia, iluminação subterrânea, equipamentos para ginástica e espelho d'água, e ainda contemplar lindas obras de arte dispostas ao ar livre. O Complexo Reserva Vitória contará ainda com dois empreendimentos, o Ilha Vitória e o Ilha de Trindade, com residência de luxo, com design sofisticado, com vista para o mar, para as ilhas do Boi e do Frade, além do Convento da Penha e a Terceira Ponte. É uma satisfação muito grande da Constituição Abau estar participando desse empreendimento que é o Reserva Vitória. Um empreendimento assim, todo voltado para o bem-estar, para o bem viver, onde os moradores vão poder usufruir de toda a infraestrutura que a Enseada já contemplava como Shopping Vitória, fora a orla vista. Isso foi uma preocupação do projeto. Todos os apartamentos têm vista para o mar, para a rua, para o entorno. Um projeto muito harmonioso, que eu acho que veio completar o bairro da Enseada do Soar. Os dois edifícios vão abrigar unidades de alto luxo, com apartamento de 177 até 224 metros quadrados, com quatro suítes, garden de 311 a 403 metros quadrados e coberturas lineares de 361 a 488 metros quadrados. As unidades já estão à venda e variam entre 3 a 10 milhões de reais. É uma satisfação para nós da Lopes ter sido a empresa escolhida para fazer a intermediação de vendas desses belos empreendimentos, aliás, um novo destino do mercado imobiliário de luxo, do Espírito Santo, que a gente tem um local que une praia, parque e shopping. Então eu não tenho dúvida nenhuma do sucesso do empreendimento e do novo destino do mercado imobiliário capixaba. No TR, o empreendimento contará com espaços fitness, spa, sauna seca, sauna com vapor, hidromassagem, salão de jogos, carwork e sala de reuniões. Salão de festas, bar, lounge, brinquedoteca, quadra recreativa, deck molhado, piscinas, pet place, espaço gourmet, jardins, espaço de compartilhamento e espaço delivery. A expectativa é que tanto o Ilha Vitória quanto o Ilha Trindade tenham um prazo de entrega de três anos cada um e gerem cerca de 1.500 empregos diretos e indiretos em toda a cadeia da construção. Que matéria bacana, né? Tá vendo como é importante ter empreendimentos de alto padrão como esse, visando sempre bem-estar, qualidade de vida e o melhor de tudo, sustentabilidade. Parabéns a todos vocês, hein? E mudando de assunto, agora eu vou chamar o nosso quadro corporativo Metamóveis com a nossa arquiteta Bruna Sardinha. Ô Bruna, fala pra gente qual é a dica corporativa da semana, hein? Olá, Márcia. Olá, pessoal de Móveis em Foco. No Momento Corporativo Metamóveis de hoje, vamos falar sobre como montamos o seu móvel. O mobiliário ideal para seu ambiente de trabalho precisa primeiramente atender a funcionalidade do espaço. Indicamos aos arquitetos parceiros e aos nossos clientes nos procurar ainda no desenvolvimento do layout para que o ambiente e o mobiliário possam ter uma harmonia perfeita na composição. Antes de mais nada, é muito importante que a sua expectativa esteja alinhada com a sua possibilidade de investimento para a compra do mobiliário. Ao montar o seu mobiliário, o primeiro passo é a modulação. Na Óperes, temos a possibilidade de adequar a modulação do mobiliário fora da linha de produção. O segundo passo é partir para a escolha de pés e tampo, podendo o tampo ser em MDF ou MDP e os pés pé-painel ou pés metálicos. Na escolha de pés metálicos, você pode optar pelo tipo cavalete, trave perfil 50x50, trave perfil triangular, requadro triangular ou requadro no perfil 50x50 e também na opção 50x30. Na escolha do acabamento do tampo, você pode optar pelo acabamento em melamina ou lâmina natural, além das opções especiais que a Óperes oferece. Dessa forma, compreendemos a complexidade de escolha de acabamentos e materiais para o seu mobiliário corporativo. Por isso, é de suma importância o acompanhamento de um profissional da área, assim como a consultoria especializada que temos aqui na Metamóveis. Ao comprar o seu mobiliário aqui conosco, o serviço de consultoria está incluso sem custo adicional. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre como funciona, é só agendar a sua visita conosco aqui em nosso showroom. Ficamos na Praia da Costa, sempre disponíveis para recebê-los. E aí, Márcio, gostou da dica corporativa de hoje? Semana que vem tem muito mais! Muito obrigado, arquiteta Bruna Sardinha, e mais uma vez a Metamóveis, trazendo exclusividade para o mercado corporativo do Estado do Espírito Santo. Aguardo você, Márcio, na semana que vem, trazendo mais uma dica imperdível, hein? E antes da Maubreia Comercial, quero convidá-los mais uma vez a seguir nossas redes sociais, arroba Imóveis em Foco, e também, lógico, ir lá no Tribuna Online, acessar e assistir todas as edições. E antes da Maubreia, que tem muito mais, confere aí! Irei te levar agora para você conferir a inauguração do espaço Flávia Tiara, consultoria imobiliária. Confere aí! E agora comigo os anfitriões, esse lindo espaço, Flávia Tiara e Murilo Lopes. Como é que surgiu essa fusão? Então, Márcio, essa fusão, assim, na realidade eu comecei, sou corretora de imóveis há 12 anos já, comecei numa empresa de alto padrão, onde que eu me identifiquei e continuei minha trajetória há 12 anos. Então, eu tive essa ideia de montar minha própria imobiliária para atender o meu público, ter um público diferenciado de imóveis de médio e alto padrão. E Murilo, convidei ele porque ele também se encaixou nesse mesmo perfil. Eu achei interessante a gente fazer essa fusão para trabalhar esses clientes da melhor forma possível. Ô, Murilo, como é que está a sua expectativa, né, depois desse convite espetacular? Então, Márcio, primeiramente, para mim, é um orgulho, né, poder fazer uma parceria com a Flávia, usufruir desse espaço, que foi um sonho dela, né, então, todo detalhe que você vê nesse espaço foi tudo projetado e sonhado por ela. E, assim, a gente tem uma filosofia muito parecida, né, que, lógico, vender imóvel para nós é muito importante, mas o nosso pensamento é sempre em atender e entender os nossos clientes. Então, por isso, o espaço foi criado para a gente poder trazer esses clientes para cá e entender realmente o que eles estão procurando como um sonho de imóvel para a vida deles. Eu sou um pouco mais novato na profissão, né, na verdade, eu provenho de uma outra profissão, mas eu encontrei na área imobiliária e na área de vendas, assim, a realização pessoal para o que eu procurava para a minha vida, né, e encontrei a Flávia que, através das nossas parcerias em alguns negócios, nós conseguimos ver que o nosso modo de trabalhar é muito próximo. Então, aí justifica um pouco essa nossa fusão de negócios. Eu acredito que faz toda a diferença também para fazer um bom sucesso nos negócios, terem parceiros que vocês confiam um no outro, né? Sim, com certeza, porque isso aí foi acima de tudo, foi confiança. A gente fez alguns trabalhos, algumas parcerias junto, a gente resolveu realmente fazer essa fusão por isso. Eu confiava nele, ele confia em mim, e isso é mais importante para qualquer tipo, né, de negócio. E isso a gente, assim, pretende desenvolver excelentes trabalhos entre grupo e estender essa parceria, se Deus quiser, para o resto da vida. E hoje vocês estão recebendo diversos convidados, né? Essa noite promete, né? Sim, sim, com certeza. São todos muito queridos, né? São clientes, são amigos, para conhecer esse espaço, onde vai estar aberto para todos eles, quando precisarem dos nossos atendimentos. Flávia, aproveita e fala para o pessoal de casa, quais são os serviços que o espaço de vocês oferece? Então, nós trabalhamos com venda de lotes, apartamentos, imóveis, em toda a Grande Vitória, avaliação, nós aprovamos créditos, nós temos parcerias maravilhosas com o correspondente, então, assim, você pode vir para cá e ficar despreocupado só assinar o contrato. Aproveita e faço o convite para o nosso público vir conhecer o espaço Flávia Tiara Consultura Imobiliária. Venha, gente, aqui no Ventura, fica em Morada de Laranjeiras, o espaço está maravilhoso, todo aconchegante, para atender a sua família e conversarmos de negócios. Está vendo aí, gente, como o mercado imobiliário está aquecido, trazendo empresas tão bacanas como essa? Parabéns, Flávia Tiara, Construtura Imobiliária e muito sucesso, hein? E mudando de assunto, agora vou te levar para você conferir uma verdadeira obra arquitetônica flutuante, o iate Artifact. Construído pelo estaleiro alemão Nürbis Krupp, o Artifact é um superiate híbrido de 80 metros e quase 3 mil toneladas brutas, o maior volume do mundo. Lançado em 2020, esse artefato marítimo é considerado uma obra-prima da engenharia moderna, um casamento perfeito entre arte e ciência. O Artifact foi projetado com uma série de novos recursos tecnológicos e de engenharia para minimizar seu impacto ambiental. Isso inclui o uso de painéis solares e um grande sistema de armazenamento de baterias que permite que o barco opere sem motores de combustão interna por um tempo limitado. O barco também é equipado com propulsão azipode e um sistema de posicionamento dinâmico que pode manter a posição do barco sem soltar a âncora para proteger o fundo do mar. O iate também pode reciclar águas residuais para uso como água técnica. Seu casco é construído em aço, enquanto a superestrutura é extraordinariamente construída a partir de fibra de vidro. Isso permitiu que os designers projetassem um exterior verdadeiramente impressionante, notável pelo seu uso extensivo de vidro. O design externo do luxuoso iate foi projetado pelo premiado designer canadense Gregory Marshall. Ele apresenta grandes janelas arquitetônicas e elementos de design perceptíveis que criam um perfil distintamente notável. A superestrutura composta e o uso especial de vidro grande, personalizado e curvo, a maior proporção de vidro usado até hoje nessa categoria no mundo, diferencia ainda mais esse impressionante superiate. No total, foram utilizados 740 metros quadrados de vidro, pesando quase 70 toneladas, algo sem precedentes e que garante a maior visibilidade durante o cruzeiro. Seu design interno é assinado por Raymond Langton. O superiate comporta até 12 convidados e 24 tripulantes em espaçosas cabines. O conforto na navegação é proporcionado por dois motores Carter Pilar, que juntos levam o Air Effect a atingir a velocidade máxima de 17,5 nós, o equivalente a 32 km por hora. O Air Effect é tão exclusivo que não está disponível para aluguel ou venda, mas seu valor estimado é de 150 milhões de dólares. Infelizmente, chegamos ao final da edição do Imóveis em Foco desta semana, mas para mais conteúdos, informações e matérias exclusivas, acesse as nossas redes sociais, arroba Imóveis em Foco e também o portal do Tribuna Online. Está imperdível, confere lá. E esperamos vocês todo sábado às 8h30 da manhã e na segunda às 1h15 da tarde aqui na TV Tribuna SBT com a apresentação de Márcio Monteiro. Até lá! Márcio Monteiro. Márcio Monteiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri